Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia, a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E no vídeo de hoje, amigos e amigas, trago uma questão clássica sobre trigonometria. Vem comigo que vocês vão entender por que é uma questão clássica. Então vamos lá. Questão da banca Sesgran Rio para a Petrobras. O cargo foi analista pleno e o concurso aconteceu em 2005. O enunciado dizia qual é o valor máximo da função f de x igual a seno ao quadrado de x menos 2 seno de x mais 1, amigos e amigas. Em primeiro lugar, temos que identificar o tipo de questão. É uma questão do tipo positiva. A questão positiva é aquela que busca que você encontre a alternativa certa. Então, entre essas opções que estão aqui do meu lado, uma delas é o nosso gabarito. Beleza? Vamos então à solução, amigos e amigas. Então nós estamos diante de quê? De uma equação trigonométrica. E a equação trigonométrica, nós temos que encontrar o valor máximo dela. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, trazer a informação denunciada. O f de x seno ao quadrado de x menos 2 seno de x mais 1. Legal. E nós temos que trazer o pulo do gato da questão, que é lembrar que o valor máximo de uma função ocorre sempre um ponto de inflexão. Por exemplo, essa função aqui, esse gráfico aqui. Do que é esse gráfico, amigos e amigas? É o gráfico de seno ao quadrado de x menos 2 seno de x mais 1. Aqui nós temos o quê? Nós temos o ponto de máximo. É o valor máximo da função. Eu apaguei propositalmente aqui o eixo das ordenadas para vocês não matarem a resposta. O valor máximo de uma função ocorre sempre em um ponto de inflexão. Legal. E um ponto de inflexão, amigos e amigas? Nós temos que a derivada da função é igual a zero. Olha só. Derivada, o que é? É a tangente à função. É a reta tangente à função. Veja que interessante. A reta tangente é paralela ao eixo x. Portanto, o coeficiente angular dela é zero. Então, a derivada da função é igual a zero nesse ponto. Essa é a fórmula que vocês precisam memorizar sempre para as questões de máximo e de mínimo. Veja que você tem um ponto de mínimo aqui embaixo. Olha que interessante. Dá para desconfiar qual é o valor desse ponto de mínimo. Mas não é o que o enunciado pede. Vamos focar no ponto de máximo. Legal, amigos e amigas. Então, nós temos a nossa função aqui. O que nós temos que fazer? Nós temos que calcular a derivada dela. Vamos lá. Então, f' de x, que também pode ser escrita como df dx, vai ser a derivada. Nós vamos fazer a derivada. A derivada de uma soma ou de uma subtração é igual à soma ou à subtração das derivadas. É a primeira propriedade que vocês precisam se lembrar. Então, a derivada de tudo isso aqui é igual à derivada de seno ao quadrado de x em relação a x, menos a derivada de 2 seno de x em relação a x, mais a derivada de 1 em relação a x. Maravilha. Esse aqui nós vamos deixar por enquanto. Depois nós vamos resolver com mais calma. Aqui você tem uma constante multiplicando a função. Então, você pode tirar a constante da derivada. Olha que legal. E a derivada de uma constante é igual a zero. Maravilha. Muito bem. Aqui nós vamos resolver na sequência. Então, a derivada do seno é uma função que eu considero aquela função clássica, se eu precisar memorizar. A derivada do seno é igual a cosseno. Então, vai ficar aqui menos 2 cosseno de x. Vamos chamar isso aqui de equação 1. Professor, falta isso aqui, derivada. Eu sei, eu sei. Vamos fazer com calma. Qual que é o valor dessa derivada, professor? Vamos lá, na próxima página, começar a trabalhar com isso. Então, aqui nós temos a nossa equação 1. E nós precisamos calcular essa derivada aqui de seno ao quadrado. O que nós vamos usar aqui? A regra da cadeia. Tem aqui uma fórmula, uma forma de visualizar muito boa do canal Toda Matemática do professor Gustavo Viegas. Então, a derivada dessa, uma função que depende de outras, uma função mais complicada, o que você faz? Você faz a derivada da parte de fora, y' vezes a derivada da parte de dentro, vezes a derivada de x. Então, olha que legal. Como é que fica na prática? y', onde é que está o nosso y'? y' é aqui, é a parte de fora. Então, você vai fazer 2 vezes seno de x. E a derivada da parte de dentro? A derivada do seno, é o cosseno. Então, aqui você fica com x' sendo cosseno. Então, a derivada total vai ser 2 seno de x cosseno de x. Beleza? Agora, nós substituímos essa expressão 2 na expressão 1. Beleza? Nós temos que ter uma f' de x, é 2 seno de x cosseno de x, que é essa parte aqui que nós calculamos com tranquilidade. E isso aqui que a gente já tinha. Maravilha! Agora, nós temos que fazer o quê? Nós temos que igualar a zero, né? Porque a gente sabe que no ponto de inflexão, né? A derivada é igual a zero. Então, a gente faz que isso aqui é igual a zero. O que nós podemos fazer, amigos e amigas? Colocar 2 vezes cosseno de x em evidência. Olha que legal. Então, 2 vezes cosseno de x. Aqui fica seno de x. Aqui fica 1. É igual a zero. Vamos dividir ambos os lados por 2, para simplificar. Aí, a gente fica com seno de x, que multiplica seno de x menos 1, igual a zero. E aí, nós temos duas possibilidades. Ou isso aqui é igual a zero, cosseno de x é igual a zero, ou essa parte aqui é igual a zero. Ou cosseno de x é igual a zero, ou seno de x menos 1 é igual a zero. Maravilha! Vamos desenhar agora as soluções aqui. Cosseno de x é igual a zero. No círculo trigonométrico, onde é? Aqui, nesse ponto aqui, o cosseno é zero e aqui também é zero. Maravilha! Seno de x menos 1 é igual a zero. Significa que seno de x é igual a 1. Onde seno de x é igual a 1? Aqui, nesse ponto. Então, nós temos aí o π sobre 2, ou o 3π sobre 2. São soluções. Em princípio, temos duas soluções. Mas, para ter certeza se está certo, vamos substituir os valores que nós encontramos na função original. Beleza? Então, nós temos essas duas possibilidades. E a função original. Vamos substituir e ver o que a gente encontra. Isso é importante, tá, amigos e amigas? Porque aí você elimina a possibilidade de erro, né? Substituir os valores de s, os possíveis valores de s em f de x. Vamos começar com π sobre 2. Seno ao quadrado de π sobre 2, menos duas vezes seno de π sobre 2, mais 1. Seno de π sobre 2 é 1. 1 ao quadrado, menos duas vezes seno de π sobre 2, duas vezes 1, mais 1. Isso vai dar 1 menos 2, mais 1. Aqui é 1 mais 1, dá 2. 2 menos 2 é 0. Função f de π sobre 2, igual a zero. Dá para desconfiar que dificilmente isso aqui vai ser um valor de máximo, né? Mas, quem sabe, né? Vamos lá fazer agora a outra substituição. O f de 3π sobre 2. Aqui, ó, amigos e amigas. Seno ao quadrado de 3π sobre 2, menos duas vezes seno de 3π sobre 2, mais 1. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos duas vezes menos 1, mais 1. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2 positivo, vai ficar 1. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. f de 3π sobre 2 é igual a 4. Então, nós temos essas duas possibilidades, zero ou 4. Qual que é o maior valor? Isso mesmo, 4. Portanto, nós temos aqui que vai ser um ponto de mínimo, né? E aqui vai ser o... Nós buscamos o ponto de máximo. Beleza? Então, é isso. O nosso gabarito é a letra A. O valor máximo da função é 4. Cuidado, quem assinalou zero, caiu na pegadinha. Então, eu vou ficar aqui do lado, né? Do nosso gabarito aqui, ó. Gabarito, letra A de abelha. Eu tenho certeza que você acertou. Mas, se ficou alguma dúvida, mande, por favor, o seu comentário. Lembrando a todos que o meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é o de trazer todos os dias do canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e... Valeu!